A infância comprometida. Mais de dois milhões de crianças trabalham em condições degradantes ou inadequadas em todo o país. Quanto você recebe para fazer? É real. Muitas são exploradas e atividades que fazem parte da lista TIP, com relação das piores formas de trabalho infantil, elaborada pela Organização Internacional do Trabalho. A gente trabalha para sobreviver, né? Tudo que pode prejudicar a saúde, a segurança e a moral de crianças e adolescentes também faz parte da lista da OIT. Não é gostar, mas tem que trabalhar para ajudar nossos pais. No Brasil, 93 serviços são considerados impróprios. O braço dele bateu no meio, vai até que a testinha te ouve. Estamos em Cruzeiro do Sul, no Acre, no norte do Brasil. A cidade é uma das maiores produtoras de farinha de mandioca do país. Dessas terras saem 23 milhões de quilos de farinha por ano. Viajamos uma semana pela região rural do município, onde a produção se espalha pelas mais de 3 mil casos de farinha, onde trabalham cerca de 9 mil famílias. dos mais velhos aos mais novos. Por aqui, infelizmente, a idade não é um empecilho para se colocar a mão na massa. No lugar de brinquedos, uma faca. No lugar de um ambiente infantil, o trabalho. Porque não tem quem deixar em casa, né? Não tem creche. Se tivesse uma creche, seria melhor. Com certeza ele estaria na creche. No lugar da diversão, o risco. Essas crianças não têm sequer 4 anos de idade, mas têm sempre o perigo como companhia da rotina de produção desta casa de farinha. Não preciso nem ensinar. Todo mundo é que já aprende sozinho. O que é preciso ter cuidado, já que ele é muito pequenininho? Com a faca, né? Para ele não cair, para ele ficar sempre sentado ali no canto paradinho, para ele ficar andando, cair, a faca... O serviço é também muito arriscado. A faca é bem afiada e, para descascar, o movimento é rápido. Uma atividade perigosa para adultos e, muito mais ainda, para crianças tão pequenas. E há relatos, né, pelos próprios pais e pela comunidade que é comum acidentes envolvendo crianças. Inclusive, já houve morte de criança manuseando faca, brincando com o irmão, perfuração de olho numa brincadeira, enfim. Nos últimos 10 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 40 mil crianças e adolescentes já sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam. Acidentes, por exemplo, como os que ocorrem durante a produção da farinha de mandioca. Todo o processo da produção de farinha, da colheita, a torra, traz sempre graves prejuízos a crianças e adolescentes. Beatriz, 12 anos, sofreu um acidente aos 4, quando ia para o roçado. A marca do que aconteceu naquele dia acompanha até hoje. Como foi esse dia, você lembra? Sim, eu estava na carroça ajudando meu tio a tirar a mandioca. Aí o braço dele bateu no meio, aí eu caí. É até que a testa me tirou. Nem o acidente foi capaz de afastar a menina do trabalho. Os momentos de diversão no campo, de futebol... O no açude da comunidade foram substituídos em boa parte da infância pelas atividades na casa de farinha. Beatriz, como a maioria das jovens, começou a trabalhar pelo mesmo motivo. Diminuir as dificuldades financeiras da família. Hoje a gente tem dificuldades nas coisas, que às vezes faltam alimentos, coisas para a escola, alguns materiais. A jovem é bastante consciente. Como conhece a realidade, ela aprendeu a deixar alguns desejos de lado. E o que você gostaria de ter, que você não tem ainda? O computador. Você já pediu para os seus pais? Não. Por que você não pediu? Porque eu sei que não tem como eles compraram também. E o computador iria servir para quê, para você? Para mim, estudar, pesquisar as coisas. Segundo o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 34% da população de Cruzeiro do Sul é considerada pobre. Situação em que a renda domiciliar por pessoa é inferior a R$ 255 mensais. O primo de Beatriz Júlio, de 14 anos, vive nesse mesmo cenário, de condições extremamente precárias. Quando você já conseguiu ganhar o trabalho? Ao todo. Sim. Ah, bem R$ 200. R$ 200? Você fez o quê com esse dinheiro? Ajuda a minha mãe, meu pai. O que mais se preocupa? Quando eles estão apertados, eu não tenho condição e nem eles para ajudar. E quando é que eles ficam apertados? Quando eu tenho muita dívida. O trabalho infantil afeta diretamente o desempenho escolar. A criança que trabalha, ela vai ter um desempenho escolar muito inferior daquelas crianças que não têm qualquer atividade no mercado de trabalho. Na escola, onde Beatriz e Júlio estudam, a professora concorda com a afirmação do procurador do Ministério do Trabalho. Não tem caso que o aluno não consegue ter um aprendizado melhor porque ele deixou de estudar naquele momento da avaliação em casa ou realizar alguma tarefa para poder ficar em casa trabalhando. Muitos alunos têm dupla jornada, como o Júlio e Beatriz. E ainda há casos mais graves de jovens que decidem abandonar de vez a sala de aula para se dedicar exclusivamente ao trabalho. Mas tem coleguinhas seus que deixaram de estudar só para trabalhar? Sim. E o que você diz a eles? Eu digo a eles que não é para eles fazerem isso, focar nos estudos para ter um futuro melhor. No Brasil, há cerca de 500 mil jovens entre 5 e 17 anos que trabalham, mas que não frequentam a escola. Beatriz sabe que não será nada fácil colocar esse discurso em prática. mas ainda sonha com uma realidade bem diferente daquela vivida nas casas de Fadim. Eu quero me formar na faculdade e ter um bom emprego. Eu quero ser médica e também conhecer vários outros países. A gente vai estar nesse exercício. E aí Eu quero ser dead. E aí E aí Obrigado.